E a gente abre a edição de hoje com um assunto que está sempre na boca do povo, o endividamento. Dados do SPC mostram que tanto no Brasil quanto em Arasatuba, o número de pessoas endividadas aumentou de um ano para outro. As funcionárias do SPC de Arasatuba que fazem o cadastro de inadimplentes na lista de proteção ao crédito, trabalharam muito no ano passado. Isso porque o número de endividados na cidade em 2017 aumentou 42% comparado ao ano anterior. Em 2016, mais de 20 mil consumidores de Arasatuba não conseguiram pagar as contas e acabaram ficando com o nome restrito. Em 2017, esse número saltou para quase 28 mil e 500. Disse muita questão de querer limpar o nome, porque parece que não, mas a preocupação é grande de quem tem o nome no SPC hoje. Não é só essa casa minha vida, não, mas é um empréstimo num banco, é alguma coisa que ele tem que fazer, um crescimento em especial empresarial. Mesmo com dificuldades, em 2016, cerca de 5.300 pessoas ficaram livres da restrição. Mas em 2017, esse número caiu em 12%. Quando ele está no SCPC, ele acaba se prejudicando por não poder estar fazendo outros negócios que ou ajudem financeiramente, empresariamente e assim por diante. O aumento de preços, como o dos combustíveis e o crescimento do desemprego, deixaram o orçamento das famílias comprometido em todo o Brasil. Atualmente, no país, quase 60 milhões de pessoas estão com o nome sujo. E diante da situação, a maioria dos brasileiros, 85%, segundo o SPC, se viu obrigada a mudar hábitos na hora de comprar. Muita gente reduziu as refeições fora de casa, deixou de comprar roupas e calçados e também procurou menos por produtos considerados supérfluos no supermercado. Não comprei o de costume, dei uma abaixada. Foi muito difícil cortar medicamento, que a gente não pode tomar o remédio certo, que tem que tomar. Muitas coisas foram cortadas. Tem coisa que eu deixo de comprar, principalmente roupa, supermercado, essa coisa eu cortei bastante. O estudo do SPC também mostrou que os brasileiros pretendem economizar mais nas contas da casa neste ano. E 45% quer terminar 2018 com algum dinheiro guardado. É, vamos ver, né? Vamos ver. Com esse aumento que deu essa mixaria aí, não dá pra nada, não. O que você tem que fazer? Planilhar seu orçamento, anotar as despesas diárias, as parcelas e prestações de despesas fixas e ir equacionando o seu orçamento, sempre reduzindo. E sempre buscando aí, se tiver possibilidade, de um orçamento extra, como uma atividade freelance. freelance.